A vascularização nessa região do colo do fêmur e a vascularização que vai para a cabeça femoral, então veja a importância aqui dos vasos retinaculares e vejam aqui o papel importante, nós temos aqui um papel menor, que é o papel da artéria que entra através do ligamento redondo, que é muito pequena a sua contribuição, cerca de 5%, 10% para a vascularização da cabeça, mas nós vemos a importância nessa região do colo, da artéria circunflexa medial, femoral circunflexa. Então, a circunflexa medial é que tem esse papel bastante importante na vascularização do colo femoral. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL